Então pessoal, bom, eu fiz esse vídeo aqui pra comentar sobre a atualização que o nosso querido Yannis Sabong tá fazendo em relação ao processo que ele quer mover contra a Raluca Ele havia feito um vídeo no canal dele há uns 5 dias atrás, né, comentando sobre isso Primeiramente ele fala que houve uma troca de advogados, né, já que o antigo advogado era do Sul e como o Yannis vai mover um processo aqui em São Paulo, né, ele vai contratar alguém que trabalha aqui é muito mais fácil, e em segundo lugar, ele faz um comentário aí relacionado aos fãs da Raluca que ainda acreditam que o Yannis não vai até o fim nessa é gente que acha que vai haver uma espécie de conciliação, que a Raluca teria que fazer um vídeo comentando que, ah, eu errei e tudo mais, né, isso aí foi o que havia dado a entender, certo? mas não, o Yannis foi taxativo, falou que, cara, eu não vou desistir, vou fazer de tudo pra ferrar ela, né aí, diante disso, eu até pensei assim, inclusive, havia reproduzido isso aí nos comentários, né, perguntando pra ele que, cara, você tá fazendo esse tipo de coisa, né, você quer mover esse processo pra cima da Raluca por conta de orgulho ferido, né, porque ele havia sido enganado, também havia sido acusado de ter assediado ela ou então, também pelas pessoas que haviam passado pelo mesmo processo ou então são as duas coisas você tá fazendo isso especificamente pra restaurar o seu orgulho ferido, né pra fazer também por essas pessoas ou então pelas duas coisas, certo? até agora ele não havia me respondido, né entretanto, teve gente comentando, né, que, ah, mas acontece que em certa parte do vídeo ele fala que a Raluca, ela precisa pagar pelo que ela fez a essas pessoas, né ao Jean L, inclusive, o vídeo Putz Raluca 3, que é do Digo, deixa claro lá que nem o ex-padrasto da Raluca havia sido isento dessa acusação de assédio, né no react, o qual eu havia feito sobre o Putz Raluca 3 eu havia comentado em relação a essas acusações que, cara, esse é o resultado do feminismo né, hoje em dia, essa mulherada aí, mesmo que você não toque nelas pode te acusar de assédio, pode te acusar de estupro aí caberia a você provar, né, e nesse caso, né, do Iane, ele conseguiu provar o Jean L conseguiu provar, certo? ele, inclusive, conseguiu provar em relação à acusação que ele havia sofrido pelo próprio Iane né, de ter, digamos assim, subjugado a Thaís Clopel que é uma influencer que trabalhava pro Iane, né que era agenciada por ele inclusive, cara, eu nem preciso relembrar que, pô, o Iane havia entrado no caso Raluca especificamente pra ferrar o Jean L é, pra ferrar o Jean L é, mas eu sempre fui da opinião de que, cara você não precisa, digamos assim conhecer, ser amigo da Raluca pra querer ferrar o Jean L, cara dava pra fazer isso aí separadamente aí, a partir disso, você até poderia falar que, porra, cara mas, sem se juntar com a Raluca o Iane não conseguiria trazer né, esse essa empreitada dele as claras, né não conseguiria expandir né, o que mesmo a sua notícia a sua ação pra todo mundo, sacou? cara, é eu creio que não eu creio que não precisaria necessariamente da Raluca pra isso né, e o pior ó, que também nem preciso te lembrar que aqueles dois primeiros vídeos os quais ele havia respondido ele e ela haviam respondido o Digo, né e falo ele e ela porque a Raluca o tempo todo tava digamos assim trabalhando pro Iane, né não adiantou de porcaria nenhuma o Digo respondeu isso aí no Pôr de Saluca 2 né, e diversos outros canais de opinião também obviamente se aproveitaram dessa né foram argumentos cara argumentos completamente burros e altamente refutáveis tanto é que diante disso aí foi praticamente de consenso geral que o Iane era muito burro justamente pra bater de frente com pessoas como o Digo e a qualquer um dos canais de opinião que se meteram no caso Raluca né, que fizeram vídeos aí a balde refutando o que ela fazia de gente demonizando o que ela fazia o Iane havia sido muito burro por um momento eu até havia pensado que cara eu acho que essa burrice toda aí tem método o Iane ele tá sendo burro de propósito cara justamente pra que as pessoas conheçam ele cara mas não precisava descer a esse ponto não precisava ser taxado de burro pra todo mundo aí no terceiro vídeo do Caminho Sem Volta a Raluca não aparece só tá o Iane descendo o malho em cima do Jaele tá as participações da Thaís Eclopel do namorado dela o corno lá chamado Terry Kim que dentre todo esse caso Raluca foi a única pessoa a qual dá pra você colocar como inocente certo ele foi o único ali que não ferrou a vida de ninguém foi o único ali que teve um pingo de caráter você até pode falar pra mim que ah mas acontece que ele o que mesmo é um gado a mulher lá traiu ele e ainda soltou um motivo bem estapafúrdio e tudo mais e mesmo assim o cara quis prosseguir com ela independente disso cara ele não ferrou a vida de ninguém cara certo ele pode ter sido um corno né mas é uma boa pessoa ele demonstrou ser uma boa pessoa eu não falo necessariamente por ter se deixado ser corno mas vou reiterar aqui ele não ferrou a vida de ninguém cara ele não agiu com maldade pra cima de ninguém não traiu ninguém né então voltando ao Ian né tu pega que também tem essa questão do orgulho qual eu acho ser muito mais plausível pra colocar em cima dessa iniciativa de processar a Haluka né mas eu precisava saber da boca dele ou então dos teclados dele que olha só cara eu tô fazendo isso aqui também pelas pessoas que haviam sido prejudicadas pela Haluka em relação a essa acusação de assédio e tudo mais mas não cara do que eu havia conhecido o Ian né durante esses meses aí em que acabou rolando o caso Haluka de que seria uma pessoa muito mais orgulhosa do que necessariamente justiceira do ponto bondoso da coisa certo do ponto de vista bondoso não certo é uma pessoa que pensa bastante mais em si mesma do que nos outros é só você pegar a própria iniciativa dele em relação a ajudar a Haluka já havia falado no react lá né que eu havia feito em relação ao putz Haluka 3 que havia sido um grande erro ele ter pensado também pela cabeça de baixo da mesma forma que na cabeça de cima é porque eu não sei se você sabe mas ele teve um caso com a Haluka e do que as pessoas andam comentando a Haluka tava namorando um moleque durante essa situação aí cara moleque esse que havia sido posto na internet também pra defendê-la em relação às acusações as quais ela né estava sofrendo e ainda tá sofrendo né mas do que eu havia sacado aí a poeira abaixou um pouco havia abaixado um pouco certo então não dá pra você também colocar a mão no fogo pelo Yane cara eu sei que tiveram pessoas que a partir da exposição que ele havia feito contra ela né no sentido de que ah porra aqui estão as provas né mostrando que eu não fui um assediador e tudo gente que havia comprado a hipótese de que ele seria uma boa pessoa é gente que passou a ser fã dele por conta disso e o putz a Haluka 3 do Digo havia também reforçado indiretamente esse estado de espírito né aí do pessoal que o que mesmo não consegue passar sem adorar alguém certo mas você pega todo o caso você conclui inclusive eu vou repetir a única pessoa a qual você poderia taxar como boa a que não havia prejudicado ninguém é o Terry Kim a única pessoa certo agora é claro que o Yane ele tem todo o direito de querer processar a Haluka cara especialmente hoje em dia eu já havia dito que porra as mulheres e o feminismo e a esquerda como tudo elas facilitaram facilitaram bastante para a derrocada do homem a partir dessas acusações de assédio de estupro certo até o acusado provar isso aí especificamente ocorrendo na rua em um local que é o que de favela de periferia que não tem tanto ali o poder do estado para resguardar o cara até o cara provar ele está ferrado ele é linchado ele é morto certo a sorte a sorte é que esses envolvidos aí os acusados de assédio tipo o próprio Yane o Jaelle eles estão em um ambiente de internet cara e são pessoas de classe média são pessoas que minimamente estão numa posição digamos assim um pouco superior em matéria de grana se você justamente comparar com a galera que mora na periferia e na favela eles não seriam linchados pela população tão facilmente então o feminismo a esquerda como tudo ela só reforçou o que mesmo a sublimação do comportamento liberal emocional da mulher então é muito fácil cara é muito fácil ela ferrar sua vida por conta de ah mas o sujeito ali ele está insistindo na paquera então vou ferrar ele vou dizer aqui que ele está me assediando que ele está tentando algo um pouco mais agressivo comigo certo hoje em dia está mamão está mamão a mulher ferrar a vida de um cara por isso então sob esse prisma é completamente justo o Iani meter um processo para cima da Haluka inclusive também falando em processo a Haluka ela havia perdido um contra um youtuber que também é muito mal falado muito mal considerado chamado HulkBR e por outro lado você pega que o Iani não teria tanto motivo assim para se revoltar porque ele sabia o terreno onde estava pisando você até poderia falar para mim em contraponto que ah mas você acabou de dizer que o esquerdismo ele reforçou com que as mulheres pudessem acusar as pessoas assim facilmente de assédio e de estupro sim isso aconteceu havia falado umas duas vezes você escutou porém o Iani sabia o terreno onde estava pisando o Iani sabia o vespeiro em que estava mexendo você pega que o que havia motivado o Putz Haluka 1 do Diego foi o Iani ser taxado como o assediador da Haluka através daquele vídeo editado lá no Discord o qual ela havia feito certo o Diego interferiu a partir disso outros canais de opinião também ah mas acontece alguém que é fã do Iani também poderia falar para mim mas acontece que teve o caso Thaís Clópez teve o caso Thaís Clópez foi por conta disso que o Iani havia entrado na treta porém antes disso cara você pega que a própria demonização que a internet fez contra o Jean L já era o suficiente para qualquer um que pudesse entrar na treta querendo digamos assim defender a Haluka de que ela não prestava sacou o Iani sabia que ela não prestava por isso que eu penso que cara ok você queria ferrar o Jean L mas não precisava se juntar com a Haluka para tal não precisava não precisava porque ela acabou te ferrando também certo eu até estou corroborando aqui um dito não eu não havia falado isso aí especificamente né eu até estou corroborando um dito aqui de uma streamer né que também de vez em quando faz react aí envolvendo os vídeos do Iani chamada Barbie artificial que ela havia falado que cara você entrou nessa treta aí porque quis ninguém pediu eu próprio havia feito um vídeo alguns meses atrás né quando ele o que mesmo o Iani havia feito um vídeo chorando cara chorando por conta dessas acusações aí as quais ele havia sofrido chorando cara havia feito um vídeo também falando que cara você cavou essa sua cova aí cara você tem todo o direito de querer reverter é claro é claro né independente disso aí se é um caso é o que mesmo pessoal seu no sentido de restaurar o seu orgulho ferido mas pô cara você caiu nessa aí porque quis ninguém ninguém inclusive te conhecia cara inclusive creio eu que você ainda se põe como humorista né eu vi um vídeo de humor seu se alfinetando algumas pessoas aí da direita né eu achei que se ele fosse um pouco menos não menos enfadonho né se fosse uma piada um pouco um pouco mais enxuta né seria melhor né mas você tentou fazer um esquema tipo porta dos fundos é mais um pouco mais longo né não ficou legal não ficou legal aí você pega também que tem aquela sessão dele né no no tiktok lá né onde ele havia ficado relativamente conhecido né como o sequestrador do tiktok certo inclusive também ele havia comentado em um desses podcasts sobre o que mesmo dele ter feito o ricardo salles surtar bom o ricardo salles é um político de direita foi ministro do governo bolsonaro né e nesse nesse podcast aí né em um trecho o Oroxin o Oroxin havia feito um react né porra cara eu tô procurando esse react aí até hoje cara eu perguntei pro Oroxin e ele não me respondeu inclusive eu acho também que essa coisa do grande youtuber grande streamer não responder a comentários na sessão de comentários do youtube acho que é normal cara eu acho que é normal isso aí creio que ele só responderia né quando o stream estivesse rolando né mas enfim eu tô procurando esse react aí é um tempão cara não sei se o próprio Oroxin havia deletado mas era interessante cara quando o eu até vou passar o vídeo aqui pra vocês verem como é que em certas situações aí da vida não em certas situações vou reformular aqui a frase em certas coisas o Yane tá completamente fora da realidade ele comenta que eu tô trabalhando eu sou Tik Tok é pra rir é pra rir por mais que o Tik Tok te dê grana isso não é trabalho porcaria nenhuma falar que Tik Tok é profissão seria a mesma coisa de você falar que youtuber é profissão não faz sentido com a realidade não é só porque você tá ganhando uma grana que você tá trabalhando não não você não tá trabalhando né e provavelmente provavelmente eu tenho o que quase 100% de certeza que foi esse react aí que fez o Yane ficar puto com o Oroxin é você é um merda você é um vagabundo vai trabalhar então deixa eu te contar tô trabalhando eu sou Tik Tok esse é o cara ele sempre com essas conversas né eu sou Tik Tok eu tô achando um barato esse streamer com bigode de pentelho se achando o máximo na internet inclusive o cara só perdeu o contrato porque o trabalho dele é atacar todo mundo inclusive os Tik Tokers fora os canais do Youtube que ele perdeu também aí como se não bastasse o corte de cabelo que ele faz pra chamar a atenção porque ele precisa de atenção o negócio dele é atenção só falta enfiar um peixe no rabo e falar que é sereia bora Oroxin prova pra nós que você é o é o rei do entretenimento eu antes desse último vídeo qual o Yane havia feito ele havia feito uma isso aí obviamente no penúltimo vídeo não não foi obviamente no penúltimo vídeo mas no penúltimo vídeo do canal dele aqui no Youtube ele havia feito uma tear list sobre as pessoas que haviam passado no caso o Haluka e que tiveram contato com ele isso aí foi desde Hernando Moura passando por o crítico Bianquinha182 a própria Haluka o Putones o Digo o Rancès o Pequeno que foi aquela pessoa que também tem um canal de opinião que havia sido entre aspas obrigada a se desculpar em relação a ter tratado aquele youtuber trans aquele tiesa lá por ter falado de uma forma entre aspas transfóbica cara pra não ser enxotado da bolha de canais de opinião quase todos eles de esquerda teve que pedir desculpas teve que se retratar é mole isso aí nem preciso falar pra você que o Yane também é de esquerda não sei se a própria Haluka é de esquerda eu não sei eu sei que o Digo ele aparentemente é de esquerda porque você pega aqui dentre os argumentos lá do Putzaluka dois do dois ele passa um trecho ali onde o o Tiesa o trans ele comenta que a Haluka havia utilizado da pauta trans pra querer se blindar em relação aos ataques e tudo aí ao menos isso foi o que eu havia entendido e o Digo passa um comentário ali daquele vagabundo e falo vagabundo porque o cara havia feito o que uns 20 reacts sobre o caso Haluka daquele vagabundo do Mount certo e esse Mount aí ele comenta no trecho que o que mesmo e o Mount comenta no trecho que trans seria mulher por isso e aquilo outra pessoa que faz parte de canal de opinião e que teve envolvimento com o caso Haluka inclusive ele foi um dos pioneiros cara que fez a Haluka conhecer o Jaelle que foi o Paulo Matias ele também concorda que ah mas o que mesmo gênero construção social ele fez um extenso vídeo falando sobre isso aí em um trecho pra comentar sobre as atitudes do crítico e foi um cara que também havia se aproximado da Haluka eu havia ficado fulo com esse crítico aí na época por entre todos esses canais de opinião aí ser o único que não mostrava lata é o único certo e depois os próprios canais de opinião haviam detonado esse o crítico porque ele ah o cara é masculinista o cara é de direita ele falou algumas opiniões aí ah mas autismo é doença ok nessa ele errou nessa ele errou mas ele também havia sido transfóbico aí o pessoal enxotou o crítico cara enxotou ele mas o crítico sabia que todos esses canais de opinião aí professam uma ideologia diferente da dele porque o crítico ele sempre deu a entender que era alguém de direita você não tem canal de opinião de direita cara é desses aí que orbitaram o caso raluca é todo mundo de esquerda todo mundo é isso também passa por aquele digamos assim casal flopado né isso aí vindo da boca do Iane né Ju e Gabs Ju todo mundo é de esquerda é eu não sei exatamente a opinião da da Bianquinha né mas o que tirando ela é todo mundo de esquerda cara certo o pessoal meteu meteu o pé na bunda do crítico então cara dá pra você sacar que ó eu pra fechar esse vídeo ah sim e voltando ao Oroxinho no vídeo da Tear List o Iane falou que tava morrendo de vontade de marcar um fight com ele certo não sei se você se lembrou também mas alguns meses atrás o Oroxinho foi interpelado pelo Iane aqui em São Paulo ah mas tira uma foto comigo o Iane segundo as palavras do Oroxinho né havia insistido pra cacete certo e nem preciso falar também que diante da certa ojeriza que o Oroxinho tem pelo Iane né havia gerado aquele meme através de um react do Putsaluka não é foi do Putsaluka 3 ou foi do terceiro vídeo onde ele havia refutado o Jaelle né o Iane o Oroxinho meteu o dito que seria posto como meme né e se tornou o novo normal e essa rejeição toda que inclusive deu muita grana pro Oroxinho né marcou tanto o Iane que ele tá com essa aí né de querer devolver certo fazendo um fight com o Oroxinho com esse negócio aí de querer abordar o cara na rua com esse negócio aí de querer inclusive isso aí é mostrado nesse último vídeo do Iane né de querer fazer um bigodinho ala Oroxinho certo o cara quer devolver de qualquer forma então cara eu tenho quase 100% de certeza que esse processo que ele quer mover pra cima da Raluca tá envolvido muito mais questão de orgulho pessoal né que ele precisa restaurar a sua honra a sua honra pessoal do que de querer interceder pra cima das pessoas que haviam sido acusadas pelo mesmo crime né se bem que assédio se você colocar como crime cara hoje em dia ele teve um significado bastante maleável né cara bastante maleável né mas enfim isso aí seria outro papo então vou fechar esse vídeo né eu acho que apesar de ter essa o que mesmo essa sanha toda de querer ferrar a Haluk eu não creio necessariamente que a própria será presa não eu creio que não cara certo eu creio que não ocorreu também uma covardia absurda o ocorrido foi o seguinte tinha essa garota de 22 anos que tinha uma vida super privada levava uma vida comum não gostava de se expor muito na internet enfim sensata pra caralho né porém tinham pessoas que estavam perseguindo ela eu não sei exatamente qual o motivo desses cabaços ficarem perseguindo ela mas como vocês podem ver é uma garota muito linda e para alguns isso já é motivo suficiente para odiar alguém o que aconteceu foi que essas pessoas que já estavam perseguindo ela há algum tempo resolveram ter a brilhante ideia de forjar prints fakes dela com Whindersson Nunes o problema foi que a página famosa do twitter chamada choquei teve a brilhante ideia de divulgar esses prints forjados como se fossem verdade logo após isso Whindersson Nunes foi no seu story se pronunciar sobre isso dizendo que era fake obviamente vão se f*** e a Jessica fez o mesmo pra vocês terem ideia ela nem tinha conta no instagram ela criou conta pra se pronunciar sobre isso porém mesmo a Jessica pedindo pra essa página de fofoca desgraçada deletar a postagem eles se cagaram pro pronunciamento dela e do Whindersson Nunes e continuaram deixando aquela merda lá e não só isso como também fizeram piadas do pronunciamento dela tipo ah passou de duas linhas eu não leio mas pra ler todos os prints forjados e postar lá como se fossem verdadeiros vocês lêem muito bem né filhos da c*** ou seja além de terem forjado os prints fakes contra ela ainda tiraram a chance dela de se defender deles porque eles nem leram o pronunciamento dela e a postagem ficou lá como uma verdade absoluta o resultado disso foi que começaram a tacar um hate absurdo nela sem motivo nenhum e a menina já tinha depressão e veio a cometer então parabéns internet mais uma vez matando gente inocente porque foda-se eu fico imaginando como que deve ter sido pra ela tá ligado porque eu passei pela mesma situação em 2021 onde forjaram conversa ai caralho ai et tu ajá o as 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 as